Música Chegamos ao final do nosso programa hoje Claro que a gente sempre finaliza em alto estilo aqui do Café Boni Com esse tempinho de inverno É muito bom finalizar numa cafeperia, né? Principalmente aqui no Vogue, né? Numa cafeteria não, no Café Boni No Vogue, no Café Boni E claro que eu fui direto na minha super preferida torta fria De frango Que eu amo Que é caseira, maravilhosa, né? Que não tem como... Gente, ela é feita aqui É feita por nós Isso é super importante É verdade E é uma delícia Porque as coisas que a gente... Claro que tem N coisas que a gente tem que comprar Claro Feitas porque nós não temos uma cozinha especializada Mas mesmo assim, todo mundo sabe que tem que ter um padrão de qualidade Para quem fornece Mas tem coisas que agora estão sendo feitas por nós Pela família E aí, como é a torta de frango Como é a torta fria, a torta de frango, a torta de banana Umas coisas assim que a gente resolveu, que dá para fazer, que dá para ter a nossa qualidade A torta de banana está sendo feita aqui E ela está linda ali na vitrine Entreguei o que está sendo feita aqui, sim Entreguei o segredo Então pode reclamar enquanto não gostar Porque ela está sendo feita também pela família, né? Bem bom Isso é garantia de qualidade É garantia de qualidade Que a gente não está conseguindo com que seja como a gente quer, né? Então se a gente consegue fazer E aí tem o controle da qualidade dos produtos Sem dúvida Muito importante É fundamental Isso é novidade aqui no café Isso aqui é novidade no café É uma coisa que as pessoas pediam bastante Porque nós sempre tivemos um coração de presunto e queijo Sempre, né? Esse é recheado de chocolate E esse aqui, ele é recheado de chocolate Com cobertura de chocolate E ainda assim, ó A gente, digamos assim, acresce Você dá um whupzinho nele Com a caldinha da torta de chocolate Da torta de sorvete Que fica maravilhosa, né? Porque aquela torta de sorvete Tudo de bom E a caldinha é perfeita, né? Vocês acham que ela me contou que tinha essa novidade? É óbvio que não Ela queria ela com ele Não dá, né? Pra você saber, a carne Se eu contar que tem uma coisa nova, doce Eu é que tenho que estrear Muito bom Então vamos mais provar Mas a cara tá ótima O cheirinho de chocolate maravilhoso E no inverno não tem coisa melhor Não, ele é muito bom Ele é muito bem recheadinho de chocolate Olha só como ele é recheadinho também de chocolate, ó Tá vendo? Tá Ele não é só coisa como ele é recheado Ele é todo de chocolate mesmo Não, o cheirinho tá ótimo Então vale a pena, né? Muito bom Tem mais novidades entrando no cardápio? Não, vamos ficar por enquanto assim A gente vai vendo as coisas de inverno Que dá pra ter mais calorias Ela tá falando só porque ela não quer me contar E daí ela sabe que semana que vem Eu vou querer as novidades, não é, Leiva? Gente, tá muito bom Vale a pena Vale a pena mesmo E comer um negócio de curação de chocolate Ele é muito bom É verdade que a gente pode incrementar ainda Nós estamos começando com esse curação De repente a gente pode dar uma incrementadinha Mas aí vamos pensar, né? Vamos ver a saída E aí vamos ver o que a gente... Exatamente A gente pode ver o que a gente pode acrescer O que a gente pode incrementar É isso aí Ficou com água na boca? Dá pra correr Que ainda tem tempo de comer no Café Vogue Esse curação de chocolate Ou essa torta fria de frango Que é maravilhosa E tem a semana toda, né? Pra vir comer, né? Tem a semana toda E ainda por cima... Das 10 da manhã às 10 da noite Se você mora pro lado aqui do Muniz de Vento Vem no Shopping Total Mora lá pro lado da Zona Sul Vai no Praia de Belas No Praia de Belas No terceiro piso do Praia de Belas É isso aí O Café Vogue também É isso aí Semana que vem É claro que a gente volta Direto aqui do Café Vogue Mas durante a semana a gente come aqui Exatamente Obrigada, Neiva Semana que vem a gente se encontra